A cozinheira Maria Alzenira da Silva, baleada na cabeça durante um duplo homicídio no ramal do Brasileirinho na semana passada, morreu na madrugada de ontem. Ela estava internada no pronto-socorro 28 de agosto e sofreu uma hemorragia. O marido dela, Raimundo Donato de Oliveira e o funcionário Francisco Lázaro Nobre foram mortos por vingança. Um taxista foi preso, acusado de matar a ex-mulher dele em Iranduba. Ela foi encontrada morta no bueiro de um condomínio na M070. Daniel Gomes do Carmo, de 38 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira em um shopping da zona centro-sul de Manaus. Ele é acusado de matar a ex-companheira José Nilce Rodrigues Marinho, de 24 anos, no município de Iranduba, interior do Amazonas. Daniel confessou a autoria do crime à polícia e disse que matou a ex-companheira após uma discussão. Ele afirma que a estrangulou utilizando um fio carregador de celular e, em seguida, a jogou em bueiro. O suspeito diz que a ex-mulher exigia um valor de pensão acima do acordado na justiça e que, em uma briga dentro do carro dele, ele perdeu o controle. E aí ela começou a bater na minha coxa, esmurrando a minha coxa, disse para ela parar com aquilo. E aí foi na hora que eu fui segurar a mão dela, ela pegou e ela deu um soco assim perto do meu rosto, perto assim do meu nariz. E aí foi quando, sei lá, fiquei cego de raiva e fui para cima dela. O corpo de José Nilce foi encontrado no dia 26 de julho deste ano em um bueiro na rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. A polícia realizou as diligências competentes. Após o recebimento do mandado de prisão preventiva dele, nós conseguimos fazer o monitoramento e chegar na prisão dele nesta tarde. Daniel foi indiciado por feminicídio e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Torcedores que quiserem ir ao treino da Seleção Brasileira de Futebol na Arena da Amazônia, podem trocar os ingressos a partir de amanhã. A entrada será um quilo de alimento. Todo o material arrecadado vai ser doado para instituições de apoio a pessoas carentes. A troca de ingressos vai ser feita no ginásio poliesportivo do Amazonas. 35 mil pessoas vão poder assistir ao treino da Seleção no sábado, às 4 da tarde. Olha, os taxistas aqui da capital criaram um novo serviço para concorrer com o Uber. É o táxi compartilhado que barateou as corridas. Cenas como esta são comuns aqui na capital. Quem é que nunca ficou horas em uma parada à espera de um ônibus? Nem todo mundo tem dinheiro para pegar um táxi ou um mototáxi. Mas essas pessoas agora têm uma nova opção. É o táxi compartilhado. O serviço é bem parecido com as lotações que já funcionam na capital. São vários locais de partida até o centro de Manaus ou outros bairros. O preço é tabelado e varia de R$ 5 a R$ 15 por passageiro, dependendo do destino. Juntamos quatro pessoas que vão para o mesmo destino e levamos lá em carros novos, com motorista treinado, licenciado, ar-condicionado e a diferença é que você vai confortável até o final do seu destino. A nova forma de transporte começou há pouco tempo e já está disponível em toda a cidade. Só nos três primeiros dias, mais de 2 mil taxistas começaram a fazer o serviço. Além do conforto e da rapidez, outra vantagem do táxi compartilhado é o preço baixo. Em uma corrida da Cidade Nova para Cachoeirinha, por exemplo, o passageiro pagaria no máximo R$ 15. Já em um táxi comum, o mesmo trajeto custou R$ 60. É mais rápido para ir para o centro? É mais rápido que a Tacosa e com duas horas aqui na parada e o ônibus ainda não passou. Ficou como de opção, né? Para os taxistas, essa é uma forma de protestar contra os aplicativos de transporte recém-chegados em Manaus, que, segundo eles, são irregulares. É uma chance de competir de igual para igual, porque quem vai da Cidade Nova para o centro, no aplicativo, não paga R$ 10,00, paga um pouco mais, né? E vai ter a chance de pagar R$ 10,00 da Cidade Nova para o centro. Já para o sindicato, o problema é bem maior do que uma briga entre categorias. Desde a chegada dos aplicativos, o rendimento dos taxistas caiu 60%. Por isso, os trabalhadores encontraram um jeito de se manter no mercado. O taxista está sangrando, ele não tem mais para onde correr. Enquanto você está num shopping, num aeroporto, em qualquer local, enquanto sai um táxi, sai dez Uber. Então, para se o taxista puder se manter, ele está fazendo a corrida compartilhada. Apesar de vantajoso, o táxi compartilhado é considerado ilegal. De acordo com o artigo 61 de uma lei municipal, os taxistas não podem fazer viagens compartilhadas. Caso isso aconteça, eles podem ter o carro apreendido e até pagar multa. Desde o início deste mês, a superintendência tem dialogado com a categoria em busca de alternativas para aprimorar o serviço e oferecer aos taxistas melhor competitividade. Já os criadores do novo serviço consideram a proibição injusta. Quer dizer que quando é o transporte que não tem regulamentação nenhuma, que não tem autorização do poder público, chegou no nosso estado, no município, atropelando toda a legislação de trânsito, pode. Quando é o pai de família taxista que paga uns encargos altíssimos, gerando emprego e renda no município de Manaus, não pode. Para regularizar a situação, é preciso que uma audiência pública seja feita na Câmara Municipal de Manaus. Mas ainda não há previsão para o assunto ser discutido na CMM. O Jornal em Tempo volta amanhã. Espero você. Uma ótima noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho